Fala galera, tudo bem? Thiago Coutinho na área, beleza? A gente tá aqui na Búfalo hoje, vai ter o nosso evento tão esperado MURF. O MURF é uma prova que acontece mundialmente. É um evento, na verdade, que compõe alguns movimentos básicos da calistenia. A gente começa a prova com corrida, um período de corrida, 1.600 metros de entrada. Aí fazemos 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos, depois mais 1.600 metros de corrida. É uma prova que tem em torno de 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas, a gente pode levar. Aqui no nosso boxe a gente tem umas divisões bem bacanas pra estar fazendo esse evento, onde você vai poder fazer individual, em dupla, e aí fazer o meio MURF também. Pra quem tá aí na adaptação, é mais recém-chegado. Então não tem nível que impeça você de fazer o movimento. Isso é muito bacana, porque é um ódio que conclui, é um treino que une a galera de todos os horários e é muito interessante. Bom dia, meu nome é Thaís. Eu tô aqui pra fazer o MURF na Búfalo e me preparei psicologicamente pra enfrentar essa maratona aí de desafios corrida, agachamento, barra, flexão. Bom, eu estou me programando pra fazer tudo dividido e não desistir. A estratégia é essa, não desistir, tá? E é isso. Olá, gente. Eu me chamo Josineide. Estou treinando aqui no Búfalo Cross há pouco mais de dois meses, mas já treinava antes. E, assim, vai ser meu primeiro MURF. Eu espero que eu consiga resistir até o final. Vai ser muito legal. E o importante é estar participando, né? Estar aí treinando e estar tentando superar nossos desafios internos. Então é isso. Eu espero que eu consiga chegar até o final, que eu consiga concluir todas as provas. E que o que importa é a diversão, né? E que eu consiga chegar até o final. 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 E que eu consiga chegar até o final.